Hoje é dia de tocar, quinta-feira, eu tô indo pra Santos, já tô atrasado, a gente tá mudando o escritório da Indra de lugar, então a gente ficou um tempão na Etna, pedreira no ar-condicionado e agora tem que pegar a estrada. Começamos a fazer o que? Vídeo essa semana, é o João dirigindo, o Salazar no celular tirando foto, é ela no WhatsApp, grande esfera, bicho, olha só o que tá acontecendo ali atrás, tá uma puta cor legal, tá legal, tá bem melhor do que aparece aqui, ó, tá muito legal, muito. A gente acabou de tocar aqui, foi muito legal, foi uma missão de quatro horas tocando, Santos continua linda, é uma cidade musty. E agora a gente vai voltar pra São Paulo, que amanhã tem que acordar cedo, muito cedo pra mudar o escritório. A gente tá finalizando o escritório e vai comprar as últimas coisas, já fui dormir duas e meia, acordei às oito e agora a gente fez uma reunião na Sony, que foi muito legal pra falar do projeto social. E é isso, e depois de uma semana, uma semana, três dias, dois dias, conseguiu fazer uma troca de escritório e esse é o escritório novo. Esse é o nosso lounge, aqui vai vir uma foto ainda, uma frase aqui, sala de reunião, mesa minha, mesa do Caio. Arte, caraíva, arte. Olha aqui, ó, saúde, paz, sucesso, felicidades, irmão. Olha quem tá aqui, meus parabéns, meu querido, muitos anos de vida, muita festa nessa porra. É isso aí, vai, vai, vai. Ó, só não tem tempo quem não quer, porque hoje até na academia eu vi, graças a quem? Boa, vamos que vamos. Galoto. Tô com sono. A gente vai sair agora pro aeroporto pra voar pro Rio de Janeiro, às 11 da manhã, agora são 9h35, eu toco das 2h às 4h30, tenho que sair correndo pra pegar o voo. As 17h45, chega aqui 6h50, vai pro mirante da 9 de julho que tem o documentário do Burning Man às 8h, eu toco das 8h30 às 10h, aí às 11h toca na Gandaia, que é na Rosas de Ouro, antes da banda Sanga de Santa Clara, e aí depois na festa da UOL dá umas 4h da manhã, e aí dorme e amanhã acorda e tem mais festa pra tocar. Ó, é nóis. Valeu, agradecido. Tá, um presente pra você, música. Daqui 4h eu tô aqui de novo, 5h, vai. Tem uma faixa vermelho e amarelo, tem os azuis, tem os verdes, a prefeitura vai botar tudo pra dar aqui ser executivo, preto. O calor que a gente tem aqui. Pô, voar na correria, sair daqui, agora, cara, sair daqui às 4h30, vai ser tipo doloroso. Pô, voar na correria, sair daqui, agora, sair daqui, agora, sair daqui, agora, sair daqui, agora, sair daqui. Uma vista chata, né? Chata! O grande negócio é praticar o desapego, até de festa. Festa boa, às vezes tem que ir embora também. E correr para o aeroporto, que eu vou em uma hora. Pegou não, né? Ô, Carol, consegui sair. Ele está acelerando, ele está acelerando. Boa, garota, logo mais estamos juntos. Tá bom, eu te mando mensagem do avião. É, então. É o Amira cantando assim, ó. Ó, cedei para você de presente. Ah, muito obrigado. Boa. Valeu mesmo. Já põe aí que a gente escuta agora. E aí nem o Waze sabia que estava rodando uma passeata na Avenida Atlântica. Legal. A gente ficou mais 10 minutos aqui. A gente tinha 10 minutos para chegar no aeroporto. E agora... Deu certo, ainda deu tempo de tomar um café. Nossa, correria. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Oi. Oi, irmão. Ô, João, você vai ter que parar no escritório. Vamos parar no escritório. Vamos ceder para você aqui. Pô, cara, satisfação, hein? Obrigado. Esse é esse daqui? Aham. Coloca para as pessoas aí que vai dar certo essas corridas, hein? Só tem um presente para vocês. Ah, que fofo. Obrigada. Agora a gente acabou de chegar no mirante da 9 de julho. A gente chegou a tempo para ver a segunda aparição. Eu não lembro a palavra que é, mas a segunda vez de ver o vídeo, o nosso documentário do Burning Man. É como se todo mundo que estivesse aqui, pedasse tudo que tem de criatividade dentro, colocasse para fora. Então é todo mundo do seu estado mais livre, do seu estado mais puro, podendo ser o que é. A galera vem aqui, se expressa sem ter nenhum rótulo, sem ter nenhum paradigma. É um grande lugar para você se expressar. É você ver que durante sete dias você consegue viver uma vida em que ela não é mediada por dinheiro, em que as relações não são completamente hostil e que a gente está em condições que são completamente inóspitas e você tem uma das melhores diferenças da sua vida. A galera vem aqui, se expressa bem, se expressa bem, se expressa bem. A galera vem aqui, se expressa bem, se expressa bem, se expressa bem. A gente aqui, se expressa bem. A gente aqui, se expressa bem. É, 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 é. É, 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 é. Eu também. Aí você começa a tocar na outra balada e o cara da outra balada manda assim, ó. O quê? Consegue entrar dez e meia? Porra, Wolf. O cara mandou. Não! O que você consegue fazer isso aí? Chora! Vai! Vai, cara! Onde a gente tá? A gente tá na Gandaia. Gandaia? Gandaia. Caramba! Na Marginal, colocando a mala no carro de novo. Vai João, chegamos na quarta e última da noite, porque amanhã tem mais, mas é lá, agora tem muito hambúrguer. Pegar agora uma porção de fritas, porção de fritas fervendo aqui ó, fervendo, estouramos fi, tocando um bom som agora para umas 5 mil pessoas, batata frita cara, são quatro da manhã, quatro e vinte já, a história começou bem cedo, com muito sono, e amanhã tem mais às três da tarde na The Week, e ó, vou te falar aqui, todo mundo fala que acha fácil, fácil, fácil não, não é fácil, não é fácil não, não é fácil não. Depois de quase 24 horas, chega a hora de ir dormir para acordar, daqui a pouco tem mais, Nossa, daqui a quatro horas tem mais. Meu Deus. E a gente está indo para mais uma festa, já é uma da tarde do domingo, e estamos cansados. mais, mas eu iria para mais quatro festas, não só para mais uma. Peg stage, consumação para cá, pista seco para cá, começa na mão. Isso, todo mundo com ingresso, né, amanhã? É, amanhã tem que trabalhar cedo, amanhã, sete da manhã eu tô entrando no meu escritório, lá no trabalho, lá. É, eu também vou na Faria Lima ali, eu não sei se é com o CEO da puta que pariu, com o CEO Querida! João, fala alguma coisa. Alguma coisa? Olá, hoje a gente está indo para um lugar verde hoje, porque hoje tem aniversário do Salazar na virada da noite, no AU, meia noite. E aí a gente vai tocar as duas, e aí a gente vai fazer a inner dentro da cúbica, que é aquela parada verde lá, cheia de luz, que vem da zoropa. E aí, tchau, 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 tchau. Eu sujei no Dretardi, que foi na casa do Morumbi. E aí, bro, esse aqui é o maitemaki, o maitemaki tem temakis, e o maitemaki na Tavapuã é muito gostoso, não é? Sim, muito gostoso. O que você comeu aqui, então? Eu comi sashimi de salmão, comi edamame, tomei água com gás e foi uma beleza. Boa. Ó, um para você. Que legal. Aham. Você viu lá na Índia esse CD. Sério? Ela está de Mahal, sabe? Obrigado, Drey. De nada. Para vocês bailarem no fim de semana. Para os dois lados, pode sentar dentro dos dois. Muito louco. Vou registrando. E você, quanto tempo a gente se conhece aqui? Oi? Quanto tempo a gente se conhece já? 2001? 12. É. Uns quatro anos? Não, até mais, né? Não era as Feel Good, não era aqui? Era Feel Good, né? Ó, essa é a Bibi, minha namorada. Oi. Oi. Eu queria contar um segredo que eu amo fazer o que eu faço.